O que é o Centro Avante? Já fiz essa função, no decorrer da minha carreira já fiz essa função algumas vezes, e como você frisou também, sou um jogador de beirada, específico mesmo de beirada, jogo nas duas extremidades, não tenho preferência, e vim para somar, onde o Rogério Senna precisar de mim, vou estar à disposição para poder dar o meu melhor. Como o Marcelo falou aí, Geterson, você deve estar à disposição, pelo menos o clube vai tentar para a partida contra o CSA, essas duas semanas são suficientes para você se readaptar ao futebol brasileiro, se é que você precisa de readaptação, seu condicionamento físico, como é que você se encontra? Não, é suficiente sim, até porque, não sei se muitas pessoas conhecem, mas o futebol coreano é um futebol muito dinâmico, de muita força, então lá os trabalhos são muito intensos, e eu até, lá teve a parada da Copa, então a gente fez ali uma mini pré-temporada, antes da minha viagem até Fortaleza, então em condições físicas eu estou muito bem sim. Geterson, boa sorte aí no Fortaleza, que você tenha uma boa fase aí, se Deus quiser subir junto com o triculo para a primeira divisão. Gerson, queria que você contasse aí, esse ano de 2018, estamos no mês de julho, como é que foi esse seu ano, estava na equipe da Coreia, qual foi, como foi? Foi interessante, uma experiência nova, foi com algumas expectativas que infelizmente não conseguimos ali alcançar, mas devido a situações aí que do meu interesse, né, particularmente, houve a oportunidade de estar regressando ao Brasil, estava indo ao Fortaleza, um clube grande, de muita torcida, o clube que eu admiro muito e venho acompanhando há algum tempo, como o presidente falou, a gente já vinha aí de alguns interesses, de outras oportunidades, infelizmente não deu certo e a oportunidade apareceu, e eu não pensei duas vezes em aceitar esse desafio. Gerson, você é um jogador bastante rodado, olhando aqui, seu currículo já vestiu em torno de 12 a 13 camisas, onde foi a sua melhor fase? Minha melhor fase? Ah, creio que, na verdade, em todos os clubes que eu passei, eu tive uma boa apresentação, mas ali eu tive boas passagens pelo J. Malucelli, no Curitiba eu tive algumas oportunidades, mas tive algumas lesões que acabaram me prejudicando um pouco no decorrer do brasileiro, e na Coreia ali também tive os grandes jogos ali, fiz bastantes partidas boas, e com certeza a minha apresentação lá foi muito boa, até porque o clube coreano tentou de alguma forma que eu continuasse, mas, como eu disse, a oportunidade apareceu de vir para o Fortaleza, e eu não pensei duas vezes em vir, foi escolha total minha, da minha família, e a gente gostaria muito de vir para cá, de voltar para o Brasil, e eu tive outras oportunidades até, mas o Fortaleza me agradou muito. Como eu disse, é um clube grande, um time de massa, e com certeza também, eu gosto do estilo de jogo do clube atualmente, o Rogério Senna vem fazendo um grande trabalho, e agradeço a ele também por ter me dado essa oportunidade, com certeza teve o aval dele para a minha vinda para cá, e o estilo de jogo dele me favorece muito, eu acho que vai dar muito certo, espero que dê muito certo, eu vou dar o meu melhor para que isso aconteça, e eu acho que é isso, eu vi ali que o estilo de jogo do clube vai me ajudar muito, vai fazer com que eu cresça muito também, no futebol, e que possa dar muito certo, que eu possa ajudar o Fortaleza a continuar nessa sequência maravilhosa que está. E aí você vem para tentar suprir essa carência, para tentar, e aí quem sabe mudar isso, né, fala um pouquinho sobre a tua atuação, fala um pouquinho sobre isso. O clube teve algumas baixas, igual o presidente falou, teve uma venda de um jogador, e outros atletas aí, infelizmente, tiveram lesões. Bom, como você falou, o clube não tem que falar, o elenco é um elenco muito capacitado, não está no topo da tabela de um campeonato que é muito difícil, a Série B do Brasileiro é muito difícil, está no topo há muito tempo não é à toa, então, creio que um jogo ou outro, sem fazer gols, ou um jogo mais ou menos, o outro é bom, isso é normal dentro de campeonato, tão difícil igual é o Brasileirão, e vem com a expectativa enorme, expectativa enorme de suprir a necessidade de gols, suprir a necessidade de passes, de encaixar no esquema tático do clube. Ô, Jé, atenção, você fala aí de encaixar no esquema do clube, é aquilo, irmão? Agora, encaixar você jogando mais pelo setor direito, né, antigo ponta-direita, e na realidade, você vai ter alguma dificuldade para a readaptação, ou você já está numa boa já, com relação a isso? Não, creio que não, o estilo de jogo lá da Coreia é um pouco diferente, né, na questão do esquema tático, o treinador lá pediu para mim fazer algo diferente do que eu vinha sendo acostumado, e o que eu estava realmente acostumado é com essa formação que eu acompanhei o Fortaleza agora, nos últimos jogos, eu vi algumas coisas antes de eu voltar para o Brasil, Então, eu creio que é um estilo de jogo ali que me agrada muito. O Jé, atenção, você lembra assim, a última partida, quando foi, e qual a sua impressão de ao chegar no Fortaleza, que o senhor jogou rodado e tal, e encontrar aqui o CT, o clube lá, e há quanto tempo não joga oficialmente? Quanto tempo que eu não jogo? É, lá na Coreia parou, né, para a Copa, parou uma semana antes da Copa, então ali foi o último jogo, mas a gente veio de uma mini pré-temporada lá, então na Coreia os trabalhos são muito fortes, eu creio que eu estou, em condições físicas eu estou adaptado sim, e espero encaixar no time corretamente, espero suprir todas as necessidades que tem, e as expectativas, inclusive minha, estou com uma expectativa muito boa, então, da continuidade do meu trabalho, da continuidade do trabalho do clube, possamos conseguir o acesso e o título que são os objetivos que temos aí. Não, o clube, eu conheci lá agora, lá o estádio lá, né, conheci o PC lá, e me impressionou, lá um pouquinho menor que aqui, né, eu até estava conversando ali com o massagista ali, fiquei impressionado com a estrutura, tem time de Série A, que não tem uma estrutura igual o Fortaleza tem, então, é uma estrutura que vai nos proporcionar, que está proporcionando, né, o crescimento de cada atleta, eu já vi ali o trabalho na academia, o trabalho é muito bom, então, o clube tem tudo para subir, para Série A e continuar tendo um trabalho maravilhoso. Você é atacante, o seu treinador foi goleiro, você se lembra de ter jogado com o Rogério Senne, e se jogou, fez gol no Professor Jettison? Não, eu nunca joguei contra ele, não, é, só, só assisti mesmo pela televisão, e, bom, o Rogério Senne dispensa comentários, né, não tem nem o que falar sobre, sobre ele. Está aí a apresentação do Jettison, que continua aqui, na sala. É, eu estava vendo você correndo ali, até que estava conversando com a assessor de imprensa, trocando uma ideia com ele, porque nesse momento, nessa hora, lá na Coreia do Sul, você estava dormindo. Como é que está essa adaptação? Está brigando para já encaixar? Então, é, todo mundo fala que um fuso horário tão grande assim, né, de 12 horas, é bom você, durante o dia, tentar ao máximo não dormir. Foi o que eu fiz hoje, foi meio difícil ali na hora do almoço, mais ou menos ali, que eu, tem uma hora que chega, dá uma dor de cabeça, a pessoa fica meio zonza, porque tem que brigar com sono para não dormir, mas... Aí eu dei aquela corridinha ali também, para sair um pouco da preguiça, para ficar acordado mais um pouco. E vamos forçando, faz parte. Cheguei lá também, tive esse probleminha nos primeiros dias, mas isso é só nos primeiros dias, depois já dá para ir acostumando e bola para frente. E somente depois do dia 16 aqui, você vai estar apto à disposição de Rogério, caso ele precise, né. Como é que está a cabeça do Jettison? Você chega no momento em que a briga é boa, né, ali no ataque do Fortaleza, com a ausência do Gustavo. Pois é, só depois do dia 16, né, que eu vou, provavelmente, estar regularizado no campeonato. Espero, espero que o professor possa me utilizar da melhor maneira que ele achar melhor. E a briga é boa, o clube está na situação muito boa, a briga é boa, e isso só me anima cada vez mais e me dá força para trabalhar cada vez mais, né. Então, eu vou buscar meu espaço, respeitando meus companheiros que já estão aqui há algum tempo, então, mas vou procurar meu espaço para que eu possa fazer história no clube. Jettison, uma das diferenças da coleia para o Brasil, o pessoal fala muito da culinária. Você passou por algum perrengue lá na coleia, por um saco, por algum gozo e foi sozinho, como é que foi isso? Passei, passei dificuldade no começo, porque a minha culinária é a mais simples de tudo, né, eu sou do simples, então, quando eu cheguei lá, extraei muito, é uma comida muito apimentada, a deles, praticamente todos os alimentos deles são, tem um tipo de pimenta, isso eu não gosto muito, então, para mim foi difícil, tinha que mandar tirar e tudo mais. Feijão para hoje eu gosto. Lá foi difícil achar o feijão. Qual a principal diferença, Jettison, que você acha que vai encontrar do campeonato sul-coreano para a Série B do Brasileiro, que é um campeonato bem equilibrado? Cara, a diferença vai ser grande, sabe, porque, bom, o futebol brasileiro, o mundo inteiro conhece, sabe da qualidade do futebol brasileiro, uma Série B que é muito disputada. Futebol na Coreia é um pouco mais dinâmico, um pouco mais corrido, um pouco mais lançamento, enfim, não tem muito essas jogadas, não tem muito questão de habilidade, enfim, é um futebol mais de força, assim, então a diferença vai ser grande, lá é um futebol muito corrido.